Fala aí rapaziada, sejam todos bem-vindos no canal JR Pipa Statística No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um papel para uma pipa de 80 cm Quero desde já convidar vocês a assistirem esse vídeo do início até o final Para vocês saberem como que é o processo de montagem do molde E como que eu faço para arriscar esse molde que a gente fez na folha Para a gente montar o nosso papel para encapar a nossa pipa Vou virar vocês para a bancada agora para a gente começar o processo de arriscar o molde Agora eu vou começar a arriscar o molde, vou arriscar nessa folha de sulfite aqui Esse quadrado, ele está medindo 21 cm por 21 cm Essa medida de 21 cm eu vou dividir ela no meio Vou colocar a régua, vou fazer a marcação na parte de cima Dividindo esses 21 cm na parte de baixo também Eu vou dividir ele, fiz a divisão, já vou arriscar Dividindo ele na horizontal, vou fazer o mesmo aqui na vertical Vou dividir 21 cm Fiz a marcação do lado direito, vou fazer do lado esquerdo Feita a marcação, eu vou passar uma linha horizontal De uma ponta até a outra, na marcação que a gente fez A régua e essa caneta vai ficar de canto um pouco Vou pegar esse compasso aqui Vou tirar a tampa da canetinha Vou posicionar essa ponta seca aqui do compasso No encontro das linhas aqui, no centro do papel Do nosso quadrado Vou colocar ele aqui na parte de cima A ponta da canetinha vai vir para essa parte de cima Feito isso aí Eu vou arriscar até o meio aqui do nosso papel Na linha horizontal Do outro lado também Um moldezinho super rápido para a gente fazer ele Aí eu paro Só faço essa meia lua aqui, esse círculo Vou colocar a ponta seca nesse canto aqui do quadrado Vou puxar dessa linha Até essa outra linha aqui de baixo É só puxar uma linha Fazer um risco até na marcação aqui de baixo Vou mudar a ponta seca para esse lado aqui Do quadrado Vou colocar nesse canto aqui onde a gente riscou E vou levar lá para o outro lado Para a linha horizontal Vou com ele até o final E paro O molde é esse aqui, ele já está pronto Vou cortar tudo isso aqui com estilete O molde cortado é esse aqui Ele foi cortado em uma capa de caderno duro Agora é só arriscar ele no nosso papel Vou limpar aqui e trazer o papel Colocar ele aqui por cima da nossa mesa E já vou colocar o plástico por cima Eu vou arriscar esse molde no papel O papel já está cortado no formato da pipa Esse papel aqui, diferente do corte e recorte Que normalmente eu deixo de 2 a 3 centímetros De sobra de papel nas laterais Esse aqui eu só deixo 1 centímetro Já que a gente vai colar a folha de seda Por cima dele Ou melhor, por cima do plástico Depois que a gente aplicar o plástico aqui por cima Primeiro eu vou arriscar o nosso molde aqui no papel Esse papel já está dividido no meio Eu sempre divido o papel no meio Para ter uma posição melhor Para a gente colocar o nosso molde Eu vou arriscar ele Primeiro aqui em cima Essa ponta eu vou colocar aqui Rente o papel Na parte de cima Eu só vou colocar o molde Vou alinhar, deixar ele na posição que eu quero E já começo a arriscar ele Vou deixar ele bem alinhado E já começo arriscando Esse molde aqui é só a gente fazer o contorno dele É só contornar E encaixando ele Encaixando as peças Até a gente preencher todo o papel Dessa vez aqui a gente não usa a régua Para arriscar a parte interna dele É só fazer mesmo o contorno externo Risquei ele nessa posição Vou virar o molde Vou colocar nessa posição agora Aqui eu tenho uma linha Dividindo ele Foi a linha que a gente dividiu O nosso quadrado em 21 De 21 centímetros A gente dividiu A gente tem a linha do centro Eu vou me basear por ela Para arriscar aqui no centro do papel Para ele não sair fora Só coloco ele alinhado Deixo ele na posição Esse círculo aqui Vai encaixado nesse outro aqui Que a gente riscou Eu já encaixei E a gente vai continuar arriscando É sempre assim Fazendo esse esquema E encaixando o molde Como não tem a parte interna Para a gente arriscar Esse aqui vai ser rapidinho Tanto para a gente riscar Para a gente montar a folha também Risquei ele nessa posição O molde Eu vou encaixar ele aqui Ou posso encaixar do outro lado também Posso colocar ele aqui Como posso trazer ele Para esse outro lado aqui também É só encaixar ele aqui As pontas vão ser encaixadas aqui E encaixar as pontas Só vou arriscar Vou fazer esse esquema aqui pessoal Em todo papel Depois eu volto com vocês Já com o papel arriscado E o plástico aqui por cima Já risquei todo o papel Já coloquei o plástico aqui Por cima do papel já arriscado As folhas que eu vou usar As folhas de seda Vão ser tudo só para de papéis Vou usar o branco O pink, verde e o tom de preto Cada tom aqui Eu tenho quatro folhas De cada cor Deixa eu tirar essas folhas aqui Essa parte aqui de baixo Eu apaguei com um corretivo Branquinho Eu acabei errando o risco aqui E eu apaguei E corrigi Essa parte aqui E essa aqui Foi que eu errei E apaguei E deu uma corrigida nele Eu inverti a posição do molde E acabei errando Só que aí eu corrigi O formato certo é esse aqui Para dar o efeito Que a gente quer no papel Eu vou começar nessa sequência Vou aplicar o branco Pink O verde E vou finalizar nesse preto aqui Eu vou aplicar o papel Nessa sequência aqui Branco, pink Verde Vou finalizar no preto Assim que eu aplicar Todas essas cores Eu volto com o papel já pronto E a gente vai terminar o verde Dependendo Se não demorar muito Eu vou até achar Com a armação Essa folha aqui Vou começar a aplicar a cola Nessas peças aqui Que estão viradas Com o arco para cima Todas essas aqui Que estão com o arco para cima Elas vão ser de branco Eu vou passar a cola Só na linha do desenho Assim que eu aplicar a cola Eu já vou aplicar a peça branca Esse esquema Essa sequência Vai ser feito Em todas as Partes do desenho Cada cor Eu vou aplicar Na posição que a peça está Igual o branco O branco Esse círculo Esse arco Ele está para cima Eu vou aplicar o branco Em todas elas Eu só vou aplicar o branco Vou esperar um tempinho Vou esperar um tempinho A cola secar Para poder cortar o excesso Do papel Apliquei a peça branca Aqui em cima A folha branca Como eu passei a cola agora Vou esperar um tempinho Como está um pouco frio hoje Vou deixar aqui Mais ou menos Uns 5 minutos A cola secando Aí eu já corto o excesso E continuo aplicando as outras cores Volto com vocês Com o papel já pronto E chapado na armação Fala aí pessoal Terminei todos os papéis Eles ficaram prontos Já chapei ele também Nas armações Vou pegar para vocês verem Esse aqui é o primeiro papel Já chapei na armação Como foi super rápido Para fazer ele Que tal as bainhas Não sei se dá para vocês Verem aí a bainha Não ficou muito grossa Ficou até fina Para a pipa de 80 Esse esquema aqui Que eu faço Os papéis E passo para vocês Aí no plástico O bom é que a gente consegue Controlar aqui A espessura da bainha Ou a gente pode Deixar ela mais fina Ou mais grossa Dependendo do tamanho Da pipa Que a gente vai fazer Eu fiz esse papel Vou pegar o outro Aqui também Para vocês verem ele Aqui a gente consegue Controlar a bainha Como eu falei para vocês Não deixa ela muito grossa Nem ela muito fina Vocês vão controlar A medida da bainha Que vocês vão querer Deixar no papel A espessura dela Olha que show de bola Ficou esse aqui Vai dar um super destaque No alto Tanto esse Quanto o verde Também Jogar uma rapiolona Nele A todo Bambu Bambu Vou deixar a medida Dessa pipa Aqui para vocês Na descrição do vídeo É isso aí pessoal Esse aqui é o nosso vídeo Corte e recorte De hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Fortalecendo o canal Você que não é inscrito ainda Se inscreve Ativa o sininho Em todas as notificações E compartilha esse vídeo Para geral Agora vamos lá Preparar o próximo material Do próximo vídeo Até a próxima Tchau E fui Tchau Tchau Tchau